Além da Matrix O que você acha sobre as girafas? Grandes não é mesmo? E se eu te dissesse que já andaram na terra mamíferos próximos, mais pesados e até mesmo maiores? Isso mesmo, hoje vamos falar sobre esses gigantes da pré-história, os antecessores de muitas espécies. Então já vai se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho, dessa forma você irá receber nossos vídeos sempre. E também curta desde já o nosso vídeo, isso faz uma grande diferença para nós. Os dinossauros são indiscutivelmente os gigantes mais populares que já vagaram pela terra do reino animal. Podem ser até mesmo os mais queridinhos. No entanto, não devemos esquecer que existem algumas espécies de mamíferos estupendos que vieram depois dos dinossauros e que muitas vezes são ofuscados pelos seus predecessores reptilianos. E coitado deles por não receberem atenção. Mas agora chegou a vez deles de brilharem. Depois que os dinossauros morreram há aproximadamente uns 65 milhões de anos, o tamanho e a diversidade dos mamíferos aumentaram vertiginosamente, de forma rápida e intensa, resultando em enormes espécies jamais sonhadas nos tempos modernos. Haviam roedores que pesavam mais de uma tonelada. E gigantes herbívoros que pesavam o mesmo que cinco elefantes. Até mesmo formigas de cinco centímetros. Nós pensamos que esses gigantes anônimos e de sangue quente merecem um momento, uma atenção e uma certa memória. Então, vamos lá! Número 1 – Mastodonte Em primeiro lugar, temos esse tipo de mamute, ou parente dos nossos queridos elefantes. Os mastodontes são enormes parentes gigantes das espécies de elefantes que andaram na Terra há mais de 15 milhões de anos. Eles são um membro do gênero mamute. O primeiro vestígio dessa espécie encontrada foi um dente descoberto em 1705, em Nova York. O dente pesava aproximadamente 5 libras, cerca de 2 quilos. Extremamente pesado, não acha? O mastodonte tinha dentes em forma de cúspide, uma característica única que o distinguia dos mamutes. Suas presas eram longas e tinham curvatura profunda. Os mastodontes eram herbívoros. Muitos acreditavam que eram carnívoros devido às presas e situavam-se a uma altura de cerca de 4 metros. Eles pesavam aproximadamente 7 toneladas. Sim, 7 toneladas. Esta espécie foi extinta há aproximadamente 11 mil anos, antes dos mamutes. Número 2 – Paraceraterium Falando do nosso querido rinoceronte, que nem sempre é receptivo. Um parente enorme dos rinocerontes modernos, acredita-se que o Paraceraterium tivesse crescido mais de 6 metros de comprimento, pesando até 20 toneladas, tornando o Paraceraterium o maior mamífero terrestre conhecido pelo homem. Talvez o mais pesado. 20 toneladas não é pouca coisa não. Ao contrário de seus parentes rinocerontes, não havia nenhum traço de chifre na cabeça, e tinha um longo pescoço e pernas longas, permitindo que ele alcançasse mais alto nas árvores para se alimentar de uma dieta herbívora. Interessante essa distinção, não acha? Irá se surpreender com o próximo. O Paraceraterium viveu nos continentes europeu e asiático há aproximadamente 35 milhões a 20 milhões de anos atrás. Um bom tempo até. Número 3 – Elasmotérium Eis aí nosso querido unicórnio. Outro parente gigante do rinoceronte é o Elasmotérium, ou rinoceronte gigante, também chamado de unicórnio siberiano por seu enorme chifre no alto da cabeça. Embora nenhum fóssil de chifre tenha sido encontrado até hoje, estima-se que tenha cerca de 900 centímetros de comprimento, o que é muito grande. Como o próprio nome sugere, acreditava-se que eles eram nativos da Sibéria. O rinoceronte gigante é herbívoro, como seus primos modernos, mas é muito maior em tamanho. O dobro do tamanho de um rinoceronte branco, pesando cerca de 4 toneladas. Bom, o outro pesava mais. Acredita-se que eles viveram durante o Plioceno Superior, durante os períodos do Pleistoceno, e foram extintos durante a Era do Gelo, entre 35 mil e 40 mil anos atrás. Quem disse que o unicórnio não existe? Número 4 – O Mamute da Steppe Em Liga da Justiça de Zack Snyder, o melhor, existe o Lobo da Steppe, mas na vida real existe o Mamute da Steppe. O Mamute da Steppe, Mamutus trogonteri, pertencia à mesma espécie que o Mamute lanoso. Estima-se que esse animal pesava mais de 10 toneladas, o que estava bem acima até. Em comparação, o Mamute lanoso tinha apenas 1 terço do peso do Mamute da Steppe, coisa de 3 a 4 toneladas apenas. Acredita-se que o Mamute da Steppe originou-se em torno da área que hoje é conhecido como a Sibéria, mesma região que o anterior. Esta espécie viveu aproximadamente meio milhão de anos atrás, durante a idade do Pleistoceno. Como um grazer, alimentou-se da grama da tundra e usou suas presas para retirar a neve para expor a grama que estava debaixo dela. Inteligente, não é? Os Mamutes da Steppe viviam em planaltos, onde havia comida disponível. Preguiçosos ou espertos? Número 5. Titanotilops Esta espécie é um parente distante dos camelos modernos, mas é muito maior, pesando pelo menos 1 tonelada. E como camelos, eles tinham uma pronunciada corcova gorda nas costas. Tudo normal por aqui no nosso planeta, só tamanho diferente mesmo. Acredita-se que o Titanotilops tenha se originado na América do Norte, antes de se espalhar para partes da Ásia. Sabia? O animal tinha grandes pés chatos, uma característica que permitia que ele se movesse com facilidade em terrenos secos e acidentados. Eles foram extintos aproximadamente 30 mil anos atrás, mas já haviam vivido por mais de 10 milhões de anos. Resistiram bem? E aí, o que achou desse vídeo de hoje? É bom vermos que não são apenas os dinossauros que são tão raros assim. Temos uma grande variedade de animais espalhados por aí, dos mais pequenos para os mais grandes. Basta apenas uma pesquisa breve e iremos encontrar um por um. Bom, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos essas informações. Afinal de contas, existiam mais animais pré-históricos do que os dinossauros. E também coloquem aí nos comentários se tem gostado dos nossos vídeos. Dessa forma, conseguimos manter um padrão para você. E lembre-se, nosso foco é deixar você sempre além da Matrix.